Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1943 de hoje. Quinta-feira, 19 de abril de 2012, vamos às manchetes. Na página 17, na sessão Rio de Janeiro, celular salva México da morte. Ganhe dinheiro com a queda da taxa de juros. Mais detalhes ao longo do jornal. Na sessão Ataque, Flusão é o melhor das Américas. Jovens do Vasco, tratados como escravos. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site ofuxico e com algumas notícias no protejeteusfilhos.org. E hoje tem selo coringa, da promoção óculos do dia do seu jornal O Dia, como o Rio gosta de ver. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas vinte selos, mais vinte e nove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Quem quer um riqueza? 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 Esta nación sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu drive. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O casal no zoológico. Um casal está no zoológico e passa pela jaula do gulilho macho. A mulher pergunta ao marido. Raimundo, sabia que os gulilhos são os animais mais parecidos com o seu humano relativamente ao seu comportamento? Olha só, vou mostrar um seio meu e aposto que vai se citar como um homem. Maria mostra o seio e o gulilho começa a ficar excitado e ela mover as barras da jaula. Viu? Diz a mulher. Os homens saem de pais filhos a eles. Não conseguem controlar os seus instintos animais. E Raimundo diz. Agora lhe mostro os dois seios para ver o que acontece. A mulher levanta a blusa e mostra-lhes os dois seios. E o gulilho fica ainda mais excitado e desesperado por sair. Raimundo diz. Incrível! Agora desce as calças e mostra o bumbum só para ver o que se acontece. A mulher abaixa a calça e o gulilho, completamente excitado, arrebenta as barras da jaula, sai e agarra a mulher. Raimundo! Me ajuda! E Raimundo fala. Agora explica para ele. Que hoje não está com vontade. Que está com dor de cabeça. Que está cansada. Que trabalhou demais. Que está menstruada. Que está enjoada. Que só quer que te abrace. Que tem que acordar muito cedo. Que está super carente e só quer carinho. Que está muito tenso e só quer massagem de relaxamento. Que não quer perder a novela. E se ele for mesmo parecido comigo, vai entender. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Ganhe dinheiro com a queda da taxa de juros. Guia. Comparativo mostra a melhor maneira de obter vantagem do corte de juros de Bradesco e Itaú. Taxa básica da economia caiu para 9% ao ano. Cheque especial. O melhor é trocar a dívida por um consignado, cuja taxa está abaixo de 1%. Cartão de crédito. O ideal é não entrar no outro ativo. Mas se não der, exija o Jornal Anunciado. Empréstimos. Taxa mais baixa é a do consignado. Para o trabalhador informal, Jornal também caiu. Carro. O momento é o de voltar a planejar a compra de um veículo. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal no dia. Seu lar salva médico da morte. Ele foi atingido por um tiro disparado durante e briga por ciúme. Duas pessoas se feriam. Detalhes na página 17, na sessão Rio de Janeiro. Jovens do Vasco tratados como escravos. Justiça interditou o centro de treinamento das categorias de base em Itaguaí, onde o adolescente morreu em fevereiro. Promotores constataram condições precárias. Garotos bebiam água de chuveiro. Dormiam em cama sem estrado. E comiam em refeitório insalubre. Flamengo, Fluminense e Botafogo também são fiscalizados. Detalhes na página 39 do seu jornal no dia. Esta notícia está na sessão ataque, tá gente? Ainda na sessão ataque, Flusão é o melhor das Américas. Tricolor de Carlinhos bate o Arsenal por 2 a 1. Arsenal-Sandir, né? E fica em primeiro. Fogão empata por 0 a 0 com Guarani. E avança na Copa do Brasil. Detais nas páginas 34 e 40 do seu jornal no dia. Agora a notícia do dinheiro com a queda do teste de juros é um guia comparativo, tá gente? Nas páginas 44 e 45, na sessão dia D, a atriz de Avenida Brasil diz que Cauã tem pegada em cenas quentes. Na sessão Automania, Citroën, ou no caderno Automania, Citroën vai trazer o DS3 e brigar contra o Mini Cooper. Sacerdote Francisco Carreira abusou de menores de 10 anos em Miami, Dade. Jorge Rubio procurou a arquidiocese de Miami para o abuso que sofreu quando tinha 10 anos pelo padre Francisco Carreira. Miami, Dade. Florida, Miami. No condado de Dade, houve a ação movida por Jorge Rubio para a arquidiocese de Miami para os abusos contra ele pelo padre Francisco Carreira, quando ele tinha 10 anos, por volta de 1976, após o sacerdote ter ganho a confiança da família e do garoto. Segundo o processo, Carreira abusou, Carreira sofreu abuso infantil duas vezes. Uma na casa... Oh, Carreira cometeu abuso infantil duas vezes. Uma na casa de Rubio, enquanto seus pais dormiam, e novamente numa tenda durante uma viagem de acampamento, disse o site Terra Notícias. Como sempre, a igreja católica encobridora, que sabia do abuso cometido pelo sacerdote, o transferiu para outra paróquia. E no final da década de 80, do século passado, né, década de 1980, a diocese de Salamanca, na Espanha, onde vive livremente, a questão é ser chamada a julgamento ou outros casos que ficam em punhos, e espere-se que isso não vai acontecer, ou que não vai acontecer, né. E os que estão passando por isso não desanimem. Por os senhores e senhores, em breve, vai fazer a justiça na Terra, muito menos do que se imagina. Outra notícia aqui. Pastor Leonel Gonçalves rouba 30 crianças na Venezuela. Policiais buscam 30 crianças raptadas por Leonel Gonçalves, apelidado de o patriarca da seita Abiru, na Venezuela. Comissões do Corpo de Investigações Científicas Penais e Investigações Criminais, SICPC, de San Francisco, estão atrás de cerca de 30 crianças, algumas que foram recrutadas pela seita Abiru, de Leonel Gonçalves, apelidado de o patriarca. O policial revelou que as crianças estariam escondidas em várias casas de Maracaibo e San Francisco, as propriedades do alto denominado O Apóstolo de Deus, que foi preso há duas semanas por sete acusações, incluindo a exploração do trabalho infantil e a violência sexual, como relatado por Gangsta Cristã. Encontramos duas padarias, uma padaria, uma barbearia, um centro, e um restaurante fast food do patriarca. Nesses locais, sobre as alegações feitas por alguns familiares das vítimas, tiveram filhos depois da escola para trabalhar. Eu disse que o dinheiro era um pecado, e que só ele, após o recebimento, podia suportar o peso do mal. Também advertiu que o mundo acabaria em 14 de janeiro de 2012, hein? Mas o mundo não acabou. Atualmente, o patriarca já está detido em vários aspectos, mas a pesquisa indica que o casal retomou o culto e se mudaram para a baixa, para não ser encontrado, e dar declarações sobre o outro lado. Alguns afetados. Rorretoras, que trabalhou com ele por 12 anos, denunciou a forma como está levando o caso do Ministério Público no processo, passando ninguém até agora para ser responsável. Uma semana passando ninguém até agora para ser responsável. Uma semana atrás, Sonia Guillen Ingrid também o denunciou por ser responsável pela morte de sua mãe, Eluina Marcas, enquanto dirigia um carro com cerca de 26 membros da seita. Este homem pertencia à Igreja Adventista, mas quando souberam de suas más práticas, o expulsaram. Então, ele chamou a si mesmo de profeta e criou a sua própria religião, disseram as filhas da vítima. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Hebe grava dois programas em sua volta à RedeTV. A apresentadora retoma as gravações na RedeTV na próxima segunda, dia 23. Após passar por uma série cirurgia no dia 11 de março para retirar-se de um tumor no intestino, Hebe Gamargo segue se recuperando muito bem e na próxima segunda-feira, dia 23, já retorna ao trabalho na RedeTV. A apresentadora volta a gravar sua atração semanal na emissora cheia de gás. No dia 23, serão gravados dois programas. Um vai ser exibido no dia seguinte, dia 24, e o outro vai ao ar na próxima terça-feira, primeiro de maio. Por conta da emenda do feiado no dia do trabalho, a Hebe não vai gravar no segundo dia 30. Por isso, vai deixar dois programas prontos de uma vez para ficar com o feiado livre, diz a assessoria da RedeTV. O elenco do musical Priscila, que sai em cartaz em São Paulo, vai abrir a atração no dia 24. Depois, Hebe recebe no palco a jornalista Rosângela Tobá, que recentemente deixou a Globo. Hebe também recebe a apresentadora Cris Couto e a jornalista especializada em moda, Lilian Pátia. Na parte musical, os convidados serão Vitor e Léo. Em um outro momento, que promete ser de muita emoção, Hebe apresenta o número ao lado de Sérgio Reis. Os dois, acompanhados pela orquestra paulistana de viola caipira, vão cantar o clássico Tocando em Frente de Almir Sater. Aquela... Já para o programa que vai ao ar, no dia 1º de maio, Hebe vai bater um papo com a Eliana no quadro Hebe Visita. No Rodas de Mulheres, Gilberto Barros, aquele do Boa Noite Brasil, Gilberto Barros enfrentará as perguntas da apresentadora Virginia Novick, da cantora Lissa Martins, lembra aquela que foi a Patrícia do Ruge, hoje assina como Lissa Martins, é a Patrícia Lissa, mas depois artisticamente mudou seu nome para Lissa Martins, Lissa com H no final, Lissa Martins, e da atriz Gisele Fraga. Uma apresentação da dupla Bruni Marrone encerra o programa deste dia, aquela dupla que canta Seu quadra, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela O programa de Ebb na Rede TV vem sendo reprisado desde que a apresentadora se afastou devido ao problema de saúde. A atração vai ao ar às terças-feiras, a partir das 10h30 da noite. E agora, a última do Jornal André Morim E a última do Jornal André Morim, um jornal cheio de notícias até o fim Hello! Val Marquioi distribui mais de 2 mil batons em festa paulista. A Socialite fez a ação de merchandising enquanto tocava como DJ. Depois do reality show Mulheres Ricas, a Band, Val Marquioi é a Socialite mais polêmica e comentada do país. Ela não faz questão de esconder suas opiniões e nem mesmo que adora gastar. Sendo assim, distribuiu mais de mil batons em uma festa realizada no Clube Glória em São Paulo no último fim de semana. A Lua estava tocando como DJ e Deus Mimos que fazem parte de sua linha de batons lançada há cerca de 6 meses pela Farma Ervas. A assessoria de Val contou a Paulo Fuxico que a festa que ela tocou chama-se batom. É muito tradicional na noite paulistana e a Lua uniu o útil ao agradável. Já o lado DJ da Socialite é algo muito promissor e ela tem muitos convites para tocar em todo o Brasil. Ela está recebendo muitos convites. Chega para nós cerca de 8 a 10 convites para ela tocar como DJ. Nesta sexta-feira, dia 20, amanhã, a Val toca na São Sebastião, em Salvador, na festa Brinks. Depois ela vai para Minas Gerais, Floripa e Fortaleza. Questionada se Val fez curso para se especializar na área, a assessoria afirma que ela toca mais como uma amadora que é apaixonada por música. Ela adora dançar. É pura alegria que é a marca registrada dela. A Val está curtindo esta história e sempre abre os seus sets com a música Hello, da Dragonette. E depois vem Lady Gaga, Madonna, Lana Del Rio e manda outras sertanejas como Lito e Léo. Tudo começou quando dava suas festas em casa. Contratava DJ e tocava junto. Atualmente, Val também está com um quadro no domingo legal do SBT chamado Garota Hello, que vai eleger a menina mais alegre, sonhadora e que tem as mesmas características dela quando é pobre. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição 1943. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençada e cansada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Bapai. Tchau, pessoal.